Pode continuar falando aí, o que aconteceu aí? Encaei o trator Encaiou? Olha, moçada, olha o Gabriel aqui, a primeira encaiada dele Não, tem que mostrar, porque, não é não, Gabriel? Tem que mostrar, né? O nego acha que é só... Só mil maravilhas Mil maravilhas? Todo mundo tá comentando nos seus vídeos lá, gostou do C, da... Que você deu certo no trator, todo mundo dando parabéns, sei lá Depois você vê os comentários lá Beleza? Mas agora vai mostrar isso aqui, ó Primeira encaiada do nosso amigo Gabriel Deixa eu ficar pra cá, Gabriel, porque senão vai ficar, vai ficar Eu quero que você fale pra mostrar o que aconteceu aí pros trator onde eu conto subiu o top Ah, eu vim embalado lá debaixo lá, vim carregado lá debaixo Vim embalado? Vim embalado, chegou aqui no areião, começou a patinar, chegou aqui, não rompeu mais não Parou Vertei de relar, não passei o trator lá De volta aí, botinando Que não rompeu, deixa pra cá Aí ciscou aí, o que você fez? Como você aprendeu, não vai? Não vou tentar, porque depois o reboque vem e esse daqui não ajuda, né? Entendi outra coisa, você aprendeu de uma forma assim Se não sobe, não adianta desistir Não é isso? Não vai, não vai Então você tá certinho do jeito que você aprendeu, ó Porque se você fica teimando aí, você pode estourar um eixo, alguma coisa do trator diferencial aí, ó Aí o fumo é maior Faz quantos dias que você tá fixo aí do tratorista? Rapaz, hoje é? Hoje é... Quarta-feira? Quarta Oito dias Oito dias? Tá bom, ó Primeiro encanhar depois de oito dias, ó Aí, ó E o outro tem só cana, hein? Ó Tratorzinho é forte e tudo, mas Pega essa terra sorda aí, ó Ele patina Você manda o pé, ele vai patinando E você fica coisando, ele vai sumindo na terra aí, ó Então o Gabrielzinho prendeu aí O nós aí, que patinou, não vai Não insiste Para que é melhor, beleza? Então é isso aí, Gabrielzinho Primeira encanhadinha dele aí De muitas, viu? De muitas De muitas É isso aí Não, eu tô aguardando ele tirar O brutão dele da frente Pra mim Como é que eu vou tentar romper aqui agora Com essa buraqueira aí? Eu vou ter que caçar alto rumo agora Aqui não vai nem adiantar Porque Eu vou ter que caçar alto rumo agora 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 Obrigado por assistir.